Oh pessoal, olha nós aqui de novo, graças a Deus, mais um rodeio, só temos que agradecer Pessoal, nós vamos lá para Novo Horizonte, vamos lá para Novo Horizonte, vamos lá ver O rodeio em Coutinho de Novo Horizonte, voltar lá para lá, né, já tem um vídeo já dessa etapa agora De um round, né, então hoje é mais um, vamos para lá, vamos lá ver o rodeio em Coutinho de Novo Horizonte Narrador bom, tropa boa e calvois bons também, aí unindo essas três coisas o rodeio sai bom demais E se vocês gostarem do rodeio, como sempre que eu peço, você que gosta do cutiano aí, vai lá, deixa seu like aí Nos ajude aí deixando seu like, se inscreva, para a gente continuar mandando vídeo cutiano Vídeo completo, completinho, tá, vídeo completo, você vai ver o vídeo completo Se você gosta de ver o vídeo completo, vai ser completinho, tá, vai ser como se você estivesse dentro do lado do rodeio Positivo? Vamos para lá, vamos lá ver, vamos lá ver o rodeio em Coutinho de Novo Horizonte Coutinho do cutiano, vem ele Jonas Soares de Souza, ele de São Jorge do Patrocínio lá do Paraná O grande campeão de Indaiatuba, Patos de Minas Vilhena com o líder Bandeirantes Ele é campeão de Turama, caba no peão, caba no peão da estrada A tropa da WF do Aracemegui Horst, é do Roberto Nebias e aqui de Novo Horizonte Sábado, pasta, fui ela que vou, sábado, que foi ela que eu vou Uma madrinha, vem o amigo amado da companhia do Ben Guinhão de Fatura que nos acompanha lá de casa A primeira do cutiano amigo Saudações minha querida, te escrevo com amor Essa é a pegada Esperando que essa gada te encontre Dóris de Souza, o Paraná é um cinturro na missão de agir do Patrocínio Cacalupião da estrada Cacalupião da estrada é a tropa WF Por ter a estima mil energias Sou um cowboy da madrugada Vou viajando pela estrada Segura a Biroc, toda a equipe vai taca Sou um cowboy da madrugada No coque, no tempo, no relógio O nosso juiz do retiro da costa já entendeu com o animal de condições Marina Romil do Monteiro e Tio Procóbio Os grandes árbitros do nosso rodeio A BJR, Associação Brasileira dos Juízes de Rodeio A primeira do cutiano, abriu portada no Piel É Piel, mas traga, é duro, é pesado na rede A jogada Opa Piel, Piel, Piel da estrada da tropa WF E do Brasil Boa noite, Humberto Júnior E começamos o Odeio em Cavalos no cutiano A Copa Roseta e a Taça Valtinho Biasi Olha essa mudança do pessoal de Monções Olha a minha querida cidade A Copa é o nosso Odeio ao vivo Segura meu parceiro Clay, Fabiano Meu primo Egon, todo mundo e toda a família acompanhando ao vivo O Fabiano que é um dos grandes jogadores Mas o Fábio é um super goleiro Valeu Clay Jonas, caiando o tempo Não é avaliado Obrigado Frederico Bolance Novo Horizonte 500 reais Tranterra 500 reais Toricultura Carvalho 500 reais Doutor Roberto Melchiori 500 reais Doutor Oswaldo Munhoz 500 reais É o maior comércio De Ferros No Horizonte 500 reais Ele é o Jefferson Caldera Brantinho e Deodápolis No Mato Grosso do Sul No mês de março Estaremos na cidade Delinário Na Frigomar Em Deodápolis Campeão em São José Dos Quatro Marcos Vencedor de Getúlio Na parecida do Taboado E Costa Rica Campeão 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 É a tropa W.R. Portão H.C.R. Eco Energia A galera chegou Levantando o astral A pesta fama bonita Todo mundo Abrante Super somo Número 1 Obrigado Alemão E toda equipe Abrante Super somo O Humberto Júnior Estava pegando No balanço do som Poder Abrante Era a busca De um automóvel Zeno Que domita O grande campeão Lucutiano É você Jefinho Ele de Deodápolis Lá no Mato Grosso do Sul É a palo Lampião É a genética Do Aras Big Horse É a tropa W.R. Aqui de No Horizonte Humberto Júnior Estou maluco Por essa Mulher Mas a malvada Quer me Quero me Maldar No clock No tempo Tá no relógio Os 30 segundos Acionado Portão Abre com ele Júnior Caldeira Abrante Do Lampião Aproveitar Repicou Nas mãos A pala Já esfora Terra Roseta Que coisa Júnior Caldeira Do Coutinho Pode Pode Pegar E a versão Caldeira Abrante No Lampião Da tropa W.R. Do Brasil Tem medo De errar Humberto Tá aí Um dos Cowboys Mais Esforiadores Da Copa Roseta De Coutinho Esse é o Jefim Caldeira Abrante E cada um Tem um Camisa 10 E cada um Dá o abraçadelo De capitão Pra quem quer E eu Como técnico Dou a camisa 10 Do Jefim Porque o cara Sabe montar Em carvalho Ele Deita o corpo Pra trás Ele Senta no Coutinho E chora Roseta Trabalho Concluir Mas não daria A meu parceiro Leandro Pacheco Lensão Do Rio A sua esposa Acompanha O nosso Odeio ao vivo Oitenta e sete Ponto Vinte e cinco Ao dever Simão Calcão Quinhentos Reais A sua Grêmio Sudequipe Lá do Rodeio Taborel Selo Caju Campeão De Populino Indaiatuv Paranamari Campeão Macaco Louco Campeão Macaco Louco Nas tropas WR E mais Zubaru Guchão Olha Humberto Vamos mandar Essa montada Para o Matheus O grande veterinário Itabapuã Que está aqui Com o Elinho Valeu Matheus O portão é estima Bioenerginha Obrigado Novo Álcool Fausto Turismo Assim de Castilho Reunidas Castilho No tempo No relógio Trinta segundos Menos Pra você Agora Ajeitou Luiz Augusto De Moraes Campeão Dura Macaco Louco Da tropa WR Porteira Trabalha É no cutiano É na roseta Ele marca o cavalo Puxa Denta E traga E traga As duas Do mesmo Pompasso É um show Do Brasil Não pode Pode pegar Luizão Custo De Moraes Que é No macaco Louco Da tropa WR Do Brasil Olha o merda Está aí os trabalhos Do Luizinho Esse Eletri Campeão Lá na terra Do Cajuveira A terra Do Diego Do meu Compade Nego Puxa E de toda A equipe A comissão Do Rodeu Taborense De 13 A 17 Do mês De novembro Tem a grande Final da Copa Por lá E o Luizinho Busca pontos Preciosos Pra conseguir Na malícia Da grande Final Parada Boa Esporiano Parada Grande Jogamento De Romil Do Monteiro Férex Jogamento De Sebastião Procópio Aguardando Notas Desafio Do Ben Colomar De Tindas 300 reais Henrique Central S Outro Doado 300 reais Elétrica Três irmãos 300 reais Até o Cal 300 reais Obrigado Acosto Forte Materiais Para a construção Pongaí 300 reais Quanto mais Eu penso Celão Não chegou aqui 87 25 Muito mais Do que De Cabe Psicosal Confesso Que tenho Vontade De Rabanagem Pra nunca Mais Se ver Oh Meu Amado É No coração Valente Cabe No coração Valente Pra ele É a Tropa WR É a Genética Do Aras Big Horse Portão É Planeja Humanização E Serviço Com suas asas melodiosas Cantar minha vida é cordilosa Pois quem me ama me compreendeu Jovem talento Grande campeão no cutiano Vem escrevendo uma carreira brilhante no nosso rodeio brasileiro De uma família de grandes competidores Seu pai um dos grandes nomes do cutiano Seu irmão é um jovem talento também que vem destacando em todo o cenário nacional Felipe Mariano dos Santos Cabe No coração Valente Da Tropa WR Somos dois apaixonados Em verdade até bastante Mas Bruno dos Santos Abre o portão É no coração Valente É pesado Ele cadencia Leva firme Leva no joelho Estriba Carro Puxa Ele pode Pega Pega Felipe Mariano dos Santos Cavalo Coração Valente Da Tropa WR E do Brasil Esse é o líder da Copa Roseno de cutiano Esse é o Felipe Mariano Tá na briga direta pra faturar uma casa Que é o prêmio dos grandes campeões E ele faz bem a parte dele Esse ele foi campeão de Douradina no Paraná Ganhou o Jaci Foi campeão de Figueirão no Mato Grosso do Sul Ganhou o Alcinópolis Ganhou Água Boa Ganhou Populina O homem que mais ganhou títulos na temporada Ô Felipe Aguardando os números É o Enquanto Tim das Garças 250 reais Anônima 238 reais Múdulos Materiais Elétricos No Horizonte 200 reais Lava Jato Do Abacaxi No Horizonte 200 reais Durante Lava Jato 200 reais 86.50 Múdulos Materiais Elétricos Viajando solitário Mergulhado na tristeza Uma curva da estrada A semana que vem E na próxima semana Duas próximas semanas Do mês de outubro Estaremos em Arthur Nogueira Na Grande Explora Tour Duas semanas Semana que vem Rondem Cavalos Na próxima Rondem oitouros 789 do mês de novembro É lá na minha terra Em Monte Afrasilio De 13 a 17 É lá em Joaquim Tá bora no Paraná O carro foi o trono Roberto Júnior Eu nasci a cedo do 21 a 24 de novembro Todo mundo convidado em Alçavo São Paulo Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo em cantar São Paulo Canta O meu contrário Canta O meu contrário É a tropa WR É do Roberto de Vias E aqui de Novo Horizonte Portão do Grupo Santo Isabel Você Fima na rédea Carra na mão direita Levanta a esquerda Pede o portão Cavalo O meu contrário Da tropa WR Vai firme nele Felipe Nunes Levanta a frente Repica A rédea cresce Que jeito O mel do chão O meu contrário Da tropa WR Do Brasil A academia de pulos A concessionária Mais almejada De todo o nosso Brasil A WR A instância que mostra A ciência O Aras Big Horse Trazendo Os melhores animais De pulo De todo o Brasil Esse é o meu contrário Infelizmente Derruba o cowboy Antes dos 8 segundos E não pontua Carra no ponteiro Carra no ponteiro Carra no ponteiro Carra no ponteiro Da tropa WR O fim vai ali na penteirozinho Na correia Vem mais uma no cutiano Minha dose de saudade Misturada Com paixão Me deixa de cabeça Tanto e embriado Coração Ele não quer Ele não quer Ele não quer Ponteiro Ponteiro Da tropa WR Do Brasil O ponteiro saiu Como quem Não queria nada Mas na hora Que ele viu A porta da esperança Aperta Ele falou Agora Vou se apegar Com esse mineiro E se apegou No pulo Dificultando A vida dele Começa a corear Puxando a roseca Mineiro que é o atual Campeão Da Espojaú É o atual Campeão De Itapucirica Ganhou o Onde de Guaíra É o atual Campeão De São José do Rio Preto Parada boa Aguardando Nota Chega Proteção Veicular Proteção Para todos As seis O pneus Nova opção Auto Center A mecânica Do alemão Agora Com a loja Nova opção Auto peças Tudo para vans E caminho De Ronete Ou isso Humberto Júnior Se você está Em sol Figue Pela madrugada Nota 77.50 Cuiabano O aniversariante De hoje Mais uma vez Parabéns Meu grande Companheiro Empresário Fabinho Macarroni Toda a companhia Original H.E. Estruturas Com a prefeitura Municipal Os irmãos Power Vai se apresentar Novamente Aqui no Recinto E tem uma novidade Da nossa cidade Adalvio Castilho Vai participar Também O que houve Diz tanto Um berdão E a vista Na estrada Boiá Ei Boiá Bertolim É o conhecido Tesouro de Mirasol São Paulo Ele é campeão Do Internacional Em Barretos Campeão Comigo Do maior Rodeio Do Sul Do Brasil O cunjano Afamado E respeitado De Colorado Lá no Paraná Vencedor de Balsamo Sebastián Diz que namora Um bom janeiro Com café Muita uma HCR Para ele No cutiano Pablo Luiz Metolim É você Tizouro de É a Copa Roseta De cutiano E no horizonte Humberto Humberto Júnior Segura Piu Piu Essa é a pegada Alô meu companheiro Alvone Solares Um dos maiores Repórteres Colunistas Do nosso Rodeio Informando Nosso Brasil Interno Valeu Alvone Pablo Luiz Bertolini Puta Evidência Na tropa WR Humberto Hoje O meu Demônico Todo Vence Para Pablo Luiz Bertolini É o tesouro De Mirassau Ai Vendeu-se Aproveitar Ela Mão Esquerda Na frente Chega Para o Brasil Debaixo O Cama Do Coutiano Põe 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 Humberto Luiz Bertolini Puta Evidência A tropa WR E no Brasil Ele É um Dos diretores Da Copa Roseta De cutiano É um Cara Que Respira Rodem Cavalos É da Segunda Geração Seu Pai Foi um Dos Principais Nomes Da História Do Rodem Cavalos Do Coutiano Do Brasil E ele Mostra Ciência Campeão De Barretos Campeão De Colorado Ele Campeão De Mirassol Campeão De Málsamo É o Atual Dia Portões Grátis Estruturas Em Geral O Mercado Mundo Luz Materiais Elétricos Em Tráudicos E daqui a pouquinho Vai Rota Rota 84 pontos Em 5 Humberto Mais uma Chega As autoridades Na arena Ok Ajeitou ele O portão É Sing Reunidas Castilho José Lucas Dias De Mirassol São Paulo Campeão Esporte Campeão Esporte De Guerra Pra N É A Tropa WR Vale O Coutiano Em Novo Horizonte O Rio Dio Pinhão Usada Pra Traversar O Sertão De Mato Grosso Do Cap Cic Poc Atal Em Mato Grosso Sertão Cuiabano Vive a boiada Ali nos Pantanais Unidade Na disputa De Automóveis No Quilómetro José Lucas É Mocê Tinha Guerra Na Tropa WR José Lucas Dias Do Esporte De Guerra Escoice Alemã Aproveita Ele A Frensa Pula 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 Pega José Lucas Dias Cavalo Esporte De Guerra Da Tropa WR Do Brasil É A Renovação Do Rodem Cavalos Do Cutiano A equipe Roseta Revelando Os Grandes Talentos E Traz A Vocês Apresenta A Vocês Um Cowboy De Apenas 17 Anos De Idade Esse É José Lucas Dias Ele Admiras Sol E Olha O Tanto Que Ele Monta No Esporte Guerra Um Cavalo Respeitado Um Cavalo Afamado No Rodeio Brasileiro Mas O Moleque Sacudido Ele Sabe Não Está Curto Na Rédia E Consegue Cambiar Bem Espora Alta Do Gente Que Manacardia Do Rolê Cavalo Vai Ser Avaliado Aguardando Nota Líder Calhos Ofos E Condutores Obrigado Olimpimix Tecnologia Em Concreto Argamaça Tucano E Saúde Animal Fausto Turinto E Viagem Nova Terra Caltra Gripe Do Cowboy Açúcar Santa Isabel Porque A Vida Pode Ser Doce Todos Os Dias Cleiton Nota A Maior Nota Tem Agora 90 Ponto 50 Aí É Roseta José Lucas Dias Roseta 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 Vai Segurando Roseta Luiz Henrique Da Silva Calejo Líder Mirassol São Paulo Ele é Campeão Guilchou Papala Aí Ele é O Iron Tuch Líder Cagualiúna Campeão Capilhão Capilhão É a Genética Do Horace Big Morse É a Tropa WR Aqui De Nova Horizonte É Vem aí Um Superstar Da Equipe Roseta Esse Menino Eu chamo De Menino Que Eu Vi Ele Pequenininho E Só Andando Pra Lá E Pra Cá E Tá Virando Um Monstro Sagrado Do Coutiano Vamos É E Ele Vai No Cavalo Foi O Melhor Cavalo Barreto Não Rodei Pela Vida Vamos ver Rapaz Mas o filho Do Rio Grave Carrozinha Quando chega Na cerca Ele É Imbatível Por que Gente Quando o animal Chega Na cerca Ele Não Tem Sinal De Seta Ele Vem Esporiano E Ele Não Sabe Se Vai Pra Direita Ou Esquerda E Ele Não Pode Chegar Brecado Com Desafio Também Leonardo Lucas Castillo Médici Ramos R$ 1.500 Carlos Jair A Sabe Carvalho Novo Horizonte R$ 1.500 Anônimo SG R$ 1.500 Prefeiros De Novo Horizonte R$ 1.450 Obrigado Daniel Lúcio Flávio Iazuf Família Novo Horizonte R$ 1.000 É Eu quero mandar um beijo Para a Isabela A esposa do Do Bingo Veio A Isa E muito obrigado Pelo almoço Hoje Estava bom demais Obrigado Rubinho Gouveia Nosso grande Juiz De Rodeio Doutor Médico Veterinário Prata Da Casa No Rubinho Gouveia Segura Tchung Isabel A todo Mundo Aí Ele Alexandro Carrasco Fechim De São Isabel Do Ivaí No Paraná Ele fez A maior Nota De ontem Campeão Em Cachorro Alta Vencedor De Moia Tomi São José Dos Quatro Marcos Carvalho Arqueiro Carvalho Arqueiro Dropa WR No Portão Do Grupo Santos Amere Agora é hora De descarregar A experiência Meu compadre Humberto Ontem Ele tirou 91,5 Foi o melhor E o Arqueiro É um animal De excelência Ele já teve 71 rodeio Já deu Dois Campeão Vamos ver É agora ou nunca 30 segundos Vai pra cima Peixinho É o Peixinho Do Gutiano Portão Abre com ele No Arqueiro É o Peixinho Sandro Carrasco Trabalho Do Afei Com ele No Horizonte Incentivo Grande Competitor No Chão Do Gutiano Pode Pode Pega O Beto É o Peixinho É o Peixinho Campeão Arqueiro Da Tropa WR Do Brasil É vamos ver a nota E saber se ele continua No volante Porque pelo ser o primeiro Ele é o líder Olha onde foi o joelho Do Peixinho É aquilo que o juiz Quer ver O animal que faz aquilo O animal joga o joelho E ele empurra Já chegou O 44 aqui Será que ele Permanecem Com a chave Do carro na mão Aguardando os números Mauro Aulnia Emico Mil reais No Horizonte Obrigado Rio Volta Produtos Agro Preparo São José de Rio Preto Mil reais RC Materiais No Horizonte Mil reais Obrigado Meu custo Trabuco Parabona Um mil reais Pusto Carreteiro Morborema Um mil reais Oficina Poche No Horizonte Pagando Um mil reais Está primeiro É Chegou a nota 88 pontos E ele permanece Na liderança Por enquanto O carro é dele Agora é você E eu Que a gente Contra O VGK Alô Michel Etoniak MW Produção A gente A gente Só para Para fazer A A Silva de Jardim Alegre Lá no Paraná Ele fez A maior nota Na quinta-feira Campeão De Paranapô Aparecida No Paraná No Paraná Ele é campeão Aqui No Horizonte Porta Juquira Porta Juquira É a genética Do Arassan Big Horse E a WR É do Saldoso Valtinho E do Roberto De Bias E aqui No Horizonte É o Dropa É Sem dúvida Nenhuma Juquira É o Spin Na volta Desses Competidores É duro Passar por Ela É duro Vencer Os oito Segundos É duro Descer No Madrineiro Com Ela Vamos ver E no Horizonte Em todo o Brasil O Marcelo Pedro Da Silva Ele quer Vaga Pra amanhã Ele quer Ir na busca De um Automóvel Zero Quilômetro É você Agora Você Sai Novo Porta Montone Supermercado Funciona Na Juquira Ai 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 Junquira Junquira Da Tropa WF Do Brasil É E o Marcelo Pedro Conhece Ela Esse É o Segredo Dessa Égua Todo Mundo Conhece Que a Filha Da Turma Linda Vai Derrubar E Olha Como É Que A Peiteira Sobe E Ela Não Sei Como Ela Sempre Tira O Boiadeiro Marre Escapou O Pé Do Estriva Tá Vem O Pé Direito Veio Olha Como Escapa Controle E O Chão Foi O Limite Essa Junquira É Terror Permanece Sem Paranela Aqui No Horizonte O Total Alegria E Aventos E Saudadaria Da Luanda Um Mil Reais Marro Obrigado Marcos Roberto Cavalcante Martinópolis Um Mil Reais Obrigado Marcos Antônio Zanda No Horizonte Marro Humberto Tem Uma Moda Boa Agora Porque A Estrela Que Vai Sair Agora É O Campeão Quer Dizer Que Ela Não É Um Docinho Não É Difícil Vamos Vem Agora Ele é Caio Enrique Barlos De São Paulo Campeão De Mendoza Vencedor Em Quatro Marcos E Americana Lá Com Seu João Frenzy Humberto Lá Contra Estrela A Trofa WR Portão Estiva Mil Energia Meu Deus Onde Está Boa Mulher Que Amo Será Que Está Sozinha Ou Acompanhada Riqui Marros É o Caio De Dia De São Paulo Porto Estimado No Continuo Na Peiteira Estrela Alta Pegou Na Cadeira Estrela Mais Um Mais Um Mais Um Caio O Caio Desce E Levanta Desolado Então O que Aconteceu Que eu Não Vi Porque Ele Vem Expuleando Certinho Olha o Conjunto Perfeito O Joelho Subindo Subindo E a Fia da Areia Gulosa Pega E fala Assim Tá bom Olha o que Ela faz Entrando Para a Esquerda E ela Pega Ele Com a Perna Alta E Não Tinha Como Ele Apoiar No Estrigo Esquerdo E Aí Desce E Olha A cadeira Que ele Levanta Ele Olha E Puxa Mas Que Frio Não Deu Rapaz Doutor Rafael Pires Borges R$1.000 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 Humberto Júnior Essa é a pegada Aparentemente Você Veste Grife Os vaqueiros Este chapéu Que eu uso É a mais nova Parceira Do Humberto Júnior Em todo o Brasil Em breve Também A nossa coleção Chapéu Cibu Company Com Humberto Júnior Em todo o Brasil É Chapéu Cibu Prime Back Sculpe Junto Com a gente Até o Piracicaba No Cia Molesã Em meu descegue Luciano Almeida Caris de qualidade Em todo o Brasil Chore em meus braços É Vem aí A famada palestina Ela já deu Mais de 5 campeões É genética Eduardo Vinhorsi Ajeitando ele Luiz Henrique Almeida De Piracicaba O atual campeão Comigo Do rodeio Internacional De Barretos Este ano Ele é campeão Do maior rodeio De Cuchano Do mundo Ele é campeão De Barretos Neste ano Campeão De Americana 2.023 Iron Cuchano Roseta Em Jaguariuna Campeão Brasileiro De 2.022 Pela Confederação Nacional De Rodeio Contra Palestina Da tropa W-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R E no horizonte, como o Sniperzão, esse é o único animal do plantel que foi adquirido por compra, no código, no tempo, no relógio, o atual campeão de Marretos e no horizonte, a carteira funciona no Cuchero, a estourada dele é alta, faz e puxa, é a Roseta que faz a nota do Cuchero, o Zé dos Segundos, pode, 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 pega o Luiz Henrique Almeida, contra a Palestina da tropa WR do Brasil. Rapaz, que crescente que tá o Luiz, hein? Em Barretos ele montou demais, foi um momento emocionante quando ele liderou e entrou com a bandeira da equipe Roseta lá. E é desse jeito, ó, ó o joelho dele, ó, é o cavalo que fez isso, ó, e ele devolve, o loro acaba, e aí o que acontece? Ele tem a resposta do animal, o animal joga, ó, observa, antes do animal colocar a pata da frente no chão, aonde ele coloca a espora, pá, tá vendo? Esse que é o time que ele tem, que poucos competidores têm um time desse, aliás, vários competidores têm, mas tem que usar na hora certa. O homem monta demais, sabe o que faz, aguardando os números. Parmação Novo Horizonte, R$ 800,00, Armazém São Paulo, R$ 600,00, Antônio de Família, R$ 500,00, o Paulo Boletan, doando R$ 500,00, do Alto Funilaria, R$ 500,00, Márcio Rabatinho de Família, R$ 500,00, tem nota? A torcida nas redes sociais, José Bento da Rocha, vem José Bento de Mítica, São Paulo, ele é campeão de nova independência, campeão em Borboreno e Tapajipe, ele é campeão da Divina e Spong, estaremos em 2025, ganhador de 26 motos e um automóvel. Poeira da Estrada, outra poeira da Estrada, é a tropa WR, valendo com o Tchano do Número e Volta. Rapaz, a filha da comitiva com o Rio Bravo agora, tem um boiadeiro dificílimo em cima dela, hein? E ele pode ser o grande azarão, ele vem voando debaixo do radar, ninguém tá prestando atenção nele, ele tirou 88,50 na última montaria, ele pode ser o cara de chegada, tá montando muitos eventos, vamos ver. Se ela te perguntar, ou é, eu sou, diga que estou sozinho, arrastando, sofrendo, morrendo de amor. José Bento da Rocha, José Bento de Mítica, São Paulo, vai preparando poeira na Estrada pra ele, o experiente Zé Bento, ele quer buscar mais um automóvel em seu currículo, aqui com a vésima quinta festa do Rio de Janeiro do Horizonte. Desde os dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Lembra o mirocalizo, o encontro de feras, as lendas do nosso rodeio da década de 80, 90, em Potirendava, São Paulo, Zé Bento, Zé Bento da Rocha, você no clock no tempo, fechou o corpo, levou, o portão funciona na poeira da Estrada Zé Bento da Rocha. Mais experiente aqui, já ganhou o prêmio aqui nessa cidade, você vai ver como é que ele se foreia. Parece iguais as multarias, né, você assistindo. Mas o juiz tem todo um critério pra ver onde o joelho vai, o time dele, como é que ele chega na circus coreana, a altura da roseta desse homem. Aí é a roseta, 44 e 50 chegou, o homem vai incomodar os líderes, vão ver a nota. Em Tomar dos Anjos, Corarape, 500 reais. Laboratório Alpe, Tomar dos Onde, 500 reais. José Adael, Santo Pedro, Escritório Jaspe, 500 reais. Obrigado, Geos Sintético do Brasil. São Portardo, Minas Gerais, 500 reais. Anota, 89 pontos. Aí, Zé Bento é bom, hein, Zé Bento é bom. O Carrasco, que é o Peixinho, que tava machucado, voltou, tá na frente. Meio ponto na frente do campeão de Barrens. Olha que situação, ele olha no retrovisor, ele chega a arrepiar a nuca. 179, vem atrás, aí o Zé Lucas, na terceira colocação, no banco de trás, e o Zé Bento falou assim, abre aí que eu tô chegando. Vambora! Vambora! A goitando do Elívio em Tiago Megadir Barreto, São Paulo. É, compadre Alberto, ela é muito selvagem dentro do Breta. E é por isso que ela deitou e ninguém dá choque, ninguém ferrou, faz nada, deixa na ponta dela. Ela levantou, agora o Tiago com muito carinho, bem calmo, vai tentar pedir a surda nela. Vambora! É mais que rainha, você é a própria fez. Que aí é certo, no Badão, no Vitório, no Manizão, tem que ver! Delícias! O Mega de Barreto, São Paulo, de uma família histórica no rodeio do Coutinho do Brasil. A família Mega de Barreto, é filho do seu Gilberto Mega, campeão lá em Barretos 2021. Abre o portão, é nasceiro de malícia. O Tiago Mega vai pra cima dela, trabalha nas duas, puxa e traz. Vai baseado, ele no segundo, pode, 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 pega! O Tiago Mega, o trajeiro de malícia, a tropa da WF do Brasil. É, e a nota vem chegando e os dois se conhecem. Ele falou assim, bom, eu só vou tentar fazer o que eu fiz lá no Barretos, pra ver como é que vai até o oitavo segundo hoje, esporeando, usando tudo que ele podia pra impressionar o juiz, olha aqui o que que eu fiz, aguardando os números. Proverge, unibanização com os serviços, reunindo a Castilho. Atenção, proprietário de uma Ranger, placa SSS 1G80, retirar o veículo com a máxima urgência. Está atrapalhada ali o serviço das ambulâncias. É, faltam apenas duas montarias, começamos no horário hoje, vamos terminar no horário, hein? Parabéns aí o diretor, o Michel Antoniak, começamos lá atrás, é agora entregão no horário. 86 e 25, é nótido, Tiago. É, tá aí o vaqueiro que escreveu o seu nome com letras de ouro na Copa Roseta. E ali ele se lançou pro Brasil inteiro. É um fenômeno de montaria. E vai na pele morena que é rançosa, hein? Pode ser aí uma das melhores montarias da noite. Vamos ver. Um no-clock no tempo no relógio, Pega o portão João, João Vitor Jiménez na pele morena, Aproveita ela João, Pega o pico, escoeciou, pulou de lado, Esticou, Jovem do pão, Java nos oito segundos, Pode, pode, pode pegar, E o João Vitor Jiménez, Pota a pele morena da Tropa WR do Brasil. Rapaz, eu não sei como é que o couro, Os tentos da calça de couro não batem nos olhos dele e seca ele. Olha como é que sobe. Quanto mais o animal imprime violência no pulo, Mais o joelho dele sobe. Tá vendo como vai na cara dele? Não sei como é que ele consegue ver Que é isso que espora que esse menino tem. Cerca ele, prende ele, Que ele tá dando trabalho pra todo mundo. Aguardamos os números. Cine de Castilho, Bersa da Rasta, Cine do Brasil. Obrigado. Atenção, Nosso amigo Matheus, Veterinário, Do roteiro Itajubi, Está doando Um mil reais Para o desafio do Béz. Obrigado Matheus, Grande Veterinário. Oitenta e nove pontos, Ele assume a quinta colocação. Não vou deixar. É, e o Matheus, De vinte e um a vinte e quatro, Aqui em Itajubi, Vai trabalhar lá no Rodeiro do Elinho. E eu acho que ele vai dar mais uns cinco mil reais pro prêmio, hein? Valeu Matheus. Eu não vou deixar. Nem ganar para o balai. Atrante, SuperSol, Toca, Piscos, Raul e Raul. O Berto, Júlio. Gabriel, Júlio da Silva, Admiração, São Paulo. Vai preparando o cava no império pra ele. É mais um da genética do Arasame de Rossi aqui no horizonte. Valendo Coutinho. O automóvel ao grande campeão. Parabéns, Zang, Empreendimentos. Oliminal Macarrone. A guerra, Estrutura e toda a nossa comissão organizadora. É, Esse foi o melhor animal do Rio Preto, Country Blues. Eu acho que eu sei que estava lá, Roberto. Vamos ver. A gente está junto no Monsenar. É a tropa WR Cavalo Império. Gabriel, Júlio da Silva. O portão estimado a energia. Obrigado a todos os nossos patrocinadores. Copa Roseta de Guchel nos 55 anos de festa do Pio. Copa Roseta de Guchel nos 56 anos de festa do Pio. A gente está junto com a peiteira. O Humberto mais vale, tá vendo como é que ele tá agradecendo o Papai do Céu? Porque ele sabe que ele passou por um inferno ali, ó. Mais vale um par de sorte que um caminhão de talento, ó. Ele vem, bem, observa no finalzinho, ó. A rédea tá tão alta que ele tá vendo que ele não tem chance nenhuma. Fala, meu Deus, não vai dar o oitavo segundo, ó. A rédea tá crescendo, tá quase debaixo do meu queixo. Olha os tapas que ele toma. E bem agora aqui, ó, ele vai com a segunda mão, que já tinha dado tempo. Mesmo assim, não deu pra esperar o madrinheiro. A nota vem chegando, vamos ver os números. A T-Mobile, aplicativos de transporte oficial da festa do Peu de Novo Horizonte. Net Full, a agrociência, de barato, autopeças e oficina especializadas. Tudo bem, tudo bem, agora. Uma loja completa para a sua moto. Foi 17.25 a nota. Minha Última do Rodo em Cabalos no Cluteano. Depois chega uma das melhores do Brasil em todos os tempos do nosso Brasil. Rio-Negre Solimões, chega pra cantar e levar todas as emoções em belíssimas músicas. Galera que gosta do rodeio, que sempre defende o nosso esporte, tem Rio-Negre Solimões. Depois chega Riraiuai. Rodrigo Pedro Rosaneiro, comandia no Paraná. Tricampeão, três vezes campeão brasileiro, Copa Roseta de Cudiano. Campeão em Baus, Amoindai, Atubaca, Sinândia, Liberador Oeste, Amoalão e Feminópolis. Campeão no 7U. Campeão no 7U. Essa tropa WR é do Roberto Lebiás e aqui de novo no Rio-Negre Solimões. Olha o Roberto, é apenas o quarto rodeio do 7U. Pra quem joga truco, o 7U está com o zap em cima dele. Agora como é que ele vai trocar no zap, eu não sei. Vamos ver. É a última viagem no tic-tac no tempo. Deixa nosso sabadão na quinquagésima, quinta festa do peão. Vai pra cima, Rodrigo Pedro Rosaneiro. Sobe seu corpo e faço. Vejo uma pluma ao pé. Aí é a moda do peão do Cudiano. Vai pra cima, do peão. Na força do peço, pois é o pensamento. No clave no tempo, pede o portão. Na última viagem no telemão. Rodrigo Pedro Rosaneiro. Rodrigo Pedro Rosaneiro. Rodrigo Pedro Rosaneiro. É o chão do Cudiano e Novo Horizonte. É o terceiro colchão de ouro. Pone, 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 pone. Rodrigo Pedro Rosaneiro. Rodrigo Pedro Rosaneiro. Vem malo 7U da tropa WR do Brasil. Tá aí, ó. Um animal perfeito. E que quadro clínico, ó. Parece animal de cocheira, ó. Olha que animal. E ele é novo da genética, rapaz. E o boiadeiro Rodrigo teve que descarregar todo o zap em cima do sete ouro, hein. Senão ele perdia a trocada. Que montada que ele fez. Tá vendo como é que só a rédea segura ele ali, ó. Que espora. Chegou 44 e 50 aqui, hein. O trem vai lá em cima. Vamos ver os números. O Português Excelência. Em baldes e colchões. Com duas amplas lojas da cidade. Para melhor atendê-lo. Português. O rei dos colchões. Esma Ribeiro. É isso aí. A nota dele chegou. Tinha um 44 e 50. Coloca aí pra mim, alemão. Enquanto isso, o Humberto Júnior já se despede. E a gente vai trazer o melhor da noite na Nenada. Obrigado, Novo Horizonte. Obrigado a cada um de vocês. É pra vocês que a gente vem emprestar os nossos trabalhos. E toda essa festa é feita e entregue. Com muito amor e carinho. Um beijo do Humberto Júnior. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Novo Horizonte. Valeu, Humberto. Parabéns pelos seus trabalhos, eu vou dizer. Ó o campeão da noite. 90.50. O Febrinha, que é irmão do Pedrinha. Tá lá filmando. E o José Lucas. Coloca de novo pra mim. De novo, hein. Tá vindo a molecada boa da Emiração. No esporte de guerra. Da WR. 90.50. Melco. E aí, pessoal. Que que eu disse, pessoal. Do rodeio de Novo Horizonte, hein. Que que vocês acharam? Bão, hein. Rodeio muito bom mesmo. Foi o que eu disse. E se você gostou igual eu gostei. Vai lá dar seu like. Se inscreva. Compartilhe. Não deixa de se inscrever. Ajude a gente aí dando seu like. Compartilhando. Rodeio foi bom. Tropa boa. Calvó bom. Narrador bom. Então foi um bom rodeio. Você que gosta do cutiano. Ajude a gente aí. Se inscrevendo. Compartilhando. Deixando seu like. Positivo. Nos ajude aí. Tá? Fiquem com Deus. Deus é bom a todo momento. A todo momento. Nosso Deus é maravilhoso. Até o próximo rodeio.